Gente, vai lá, tenta, realiza esse sonho, experimenta, é a melhor coisa que eu fiz, como eu disse, hoje em dia eu tenho uma outra profissão, mas se eu não tivesse experimentado isso, eu não ia ter um terço da experiência de vida que eu tenho, porque eu sei quanto o teatro me contribuiu, quanto a arte contribui pra mim como ser humano, vai lá e faz, cara, porque é muito difícil, é muito gratificante você saber que você foi atrás do seu sonho, entendeu? E assim, conselho de vida, se não deu certo, pra qualquer coisa na sua vida, cara, vai lá e tipo, vira a página, segue outro caminho, mas vai lá e faz, não fica com isso amarrado não, de tipo, ai, eu devia ter feito, sabe?